A gente está feliz, vamos pescar, mas não tem um anzol Olha o outro, está bem empolgado também Não tem uma vara, não tem nada no clube de pesca Você não gostou? Não Quer ver que você é bravo? Não estou falando Então galera, amanhã é dia dos pais E aí como eu vou trabalhar? Eu falei para a gente vir dar uma volta hoje Eu peguei e olhei no Maps alguns lugares que poderia ser Como ele gosta de pesca Eu joguei pesca lá, pesqueiro E eu achei um clube de pesca Só que a ideia é que eu não avisei ninguém sobre o lugar Eu até mandei para o meu irmão, mas ele não quis abrir Então ele também não sabia E aí eu vim dirigindo até aqui Só que o meu irmão e meu pai ficaram meio puto Porque aqui tem muitos, muitos lagos Uma diversidade gigante de peixe A gente viu só pelas placas que a gente passou A gente ainda está esperando alguém vir aqui apresentar o lugar para a gente Para ver como funciona e tal Meu, o lugar é muito grande, gigante A gente não trouxe vara, não trouxe nada Bom, aqui tem uma área bem grande de piscina Aqui também tem uma vista bem legal para os lagos Eu acho que tem mais lagos para a parte de cima Eu não vi ainda Só que mano, daqui de cima dá para ver muito peixe Eu mostrei para vocês aí no vídeo Até no vídeo vai dar para ver Tem muito peixe nesse lago aqui Então tipo, é provavelmente muito fácil pegar peixe aqui E tem os lagos que são de peixe gigante ali Que estava tipo de peixe grande, de peixe gigante Tem um lago para cada tipo de peixe Muito louco, pelo visto é muito louco E como minha mãe não estava sabendo Ela está odiando, ela odeia pesca, odeia peixe Tudo esses negócios Só que mano, é um lugar muito lindo, muito tranquilo Muita paz, calma e tal Em todos os lagos dá para ver os peixes evidentes assim Na flor da água É impossível Enquanto não tem ninguém pescando Faz um barulho em volta É impossível não pegar peixe ali cara É, ali aparentemente tem um monte de tilapia Acho que tem... Carpo parece? Pacu Todos esses picos aí são chalé E tipo, do chalé você já pesca mano Como é que funciona os tanques? Tipo, pesca esportiva? Olha lá Está vendo? Olha lá para a branca Bom, o gerente não está por aqui E a gente não vai conseguir se informar direito como funciona Mas minha mãe também não vai querer ficar aqui É bom só para conhecer né Por enquanto Quem sabe outro dia a gente faz um vlog aqui Alguma coisa E agora a gente vai voltar para ir em outro lugar Que minha mãe adora Agora a gente já está chegando no outro lugar Minha mãe está começando a ficar mais feliz E também está ficando brava ao mesmo tempo Porque ela está ficando com fome Matheus já está com fome? Só vai Meu pai Só vai A gente já chegou no outro lugar Aqui é um lugar que minha mãe já gosta de vir Tipo, veio uma vez na vida Mas mesmo assim é um lugar que ela fica vendo no Instagram E fica Ai eu quero ir lá, eu quero ir lá A gente decidiu vir aqui Que meu pai também gosta Só que aqui é muito mais cheio E toca música sem parar Eu vim aqui uma vez na minha vida só Faz uns 7 anos mais ou menos O nome do local aqui é Pesqueiro do Português Fica em Pedro de Toledo, São Paulo E eu nem lembro mano Eu lembro tipo assim Flash Eu não lembro do local e tal Porque eu não gostei muito na época Então Vamos ver hoje né Vixe rapaz Eu já estou perdido aqui Eu não sei nem onde eu estou Tipo Tem piscina para cá Tem piscina para cá Parece que o restaurante é para lá Eu subi e acabou Tipo, eu passei por baixo de uma ponte Que conecta as duas piscinas E pelo visto tem mais coisa para lá Eu não sei do perdi Posso te ver Vou sair para beber Com os teus amigos já estou Olha o que está agora Olha O cartaz do tênis O cartaz do tênis O cartaz do tênis O cartaz do tênis Só nós sabemos Que bom O recente Com a vida Nosso louco juramento Olha só no sapatinho Obrigado Muito obrigado Agora quem já não é O cara está almoçando e pescando O cara está almoçando e pescando Então galera É isso mesmo que eu mostrei para vocês Está comendo e pescando Está aqui Do lado da água O Matheus até que está comendo Porque ele não está pescando Mas aí meu pai pegou um peixe ali Está todo empolgado E vou pegar mais Aí ele não consegue comer Ele fica ali tentando pegar o peixe E deixou a comida esfriar E está aí Moscando Aqui do lado também tem uns pedalinhos Você pode andar de pedalinhos Tem a tirolesa Que passa aqui por cima E a menina falou Ali atrás vai ter uma piscina de onda Logo logo Tem uma outra piscina aqui na frente E as piscinas que eu falei Aquela hora São aqui do lado É quase um parque aquático Tem um monte de piscina Aqui é onde falaram que vai ter uma piscina de onda Isso eu estou curioso para ver Por enquanto está só um buraco E é bem de frente para a tela do Windows E vai... A menina falou para a gente que tem duas pulseiras diferentes Uma dá acesso a essa piscina e a outra E a outra pulseira dá acesso a piscina que tem o tobogã É grande A menina tem chegado até cinza Tem a metade Tem a温ida Tem que ter um pouquinho É tão difícil É assim Tá mal Tem que ter um pouquinho A gente perdeu Mas é que o Web são só aos ninos Não, eu só ia tirar foto daquele peixe que eu perdi Devia ter uns 30 quilos ou mais Assim o dono do pesqueiro falou Que podia ser um pacu ou uma pirarara Alguma coisa assim Aquele tiozinho era o dono do pesqueiro? Não, aquele lá era o que estava pescando do lado E foi dar uma força lá Você achou que tinha 30 quilos o peixe? Com certeza, era mais de 10 Olha as contas Uma pequena margem aqui Mas estourou duas linhas Foram duas vezes pescar lá, pegar o peixe E trazer pra mim e não conseguiram E escapou A história é a seguinte Meu pai estava tentando lá pegar o peixe Fiz gol Não, tentando não Então qual que é a história? A história é a seguinte Eu apenas coloquei a isca A vara, a isca lá E fui limpar a mão E a vara sumiu Tentou recuperar minha vara Não conseguiu Aí foi um tiozinho Pegar de novo E não conseguiu O pai estava lá pescando E... Algum peixe fisgou a isca E levou a vara embora com tudo Não tinha habilidade E aí o rapaz lá do pesqueiro Pegou um daqueles botzinhos lá Foi pegar lá a boia no meio do lago E estourou a linha E aí meu pai tentou pegar mais uma vez E acha que é o mesmo peixe E estourou a linha de novo Acho não Certeza Ele está embaixo da linha E aí de acordo com ele É um puta Mas só tinha a minha linha lá Boiano Então tem a lenda aí De que hoje tinha um monstro do lago Um monstro não Mas era o maior peixe Que iria sair do lago Era o meu Então Fiquem espertos Quando vocês vierem Cuidado com o monstro do lago do português Bom Preste atenção aí E fique na hora Hora que acontecer o bagulho Deixe lá Então galera É o seguinte Eu não consegui falar muito com vocês lá Porque A mulher cantou Sem parar Desde que a gente chegou Meu Ela não teve pausa Ela cantou sem parar Desde que a gente chegou Os preços De lá São muito em conta Eu mostrei o cardápio pra vocês aí Tipo É muito tranquilo Pra pescar Eles cobram só O aluguel da vara Se você não trouxer a sua E a isca E o peixe Se você quiser levar embora Mas você pode soltar também Tipo Pesca e solta Ou leva o peixe que você quiser O Matheus pegou o maior de hoje Como sempre né Que não foi o monstro do lago Do português O meu tá aí Limpo Só que o Matheus soltou o dele O meu tá limpo aqui no carro E aí É isso mano É um espaço muito legal pra você ir Curtir o dia Meu pai se divertiu bastante De novo De novo De novo De novo Felizão De novo De novo O dia dos pais adiantado Vocês viram aí pelas imagens Que tava bem vazio Então tipo Bem de boa hoje Vazio Amanhã o bicho pega Então amanhã que realmente é o dia dos pais Eu acho que vai tá lotadíssimo Amanhã não dá pra curtir Outro ponto também Que é interessante pra vocês É que eles tem hospedagem aí No próprio espaço Então dá pra você reservar antes Já ficar hospedado Vim encher a casa o dia inteiro E ficar hospedado aí Agora que a gente tava saindo Tinha gente chegando pra se hospedar Então é um lugar bem legal Dá pra vir de boa Curtir Ficar o dia inteiro Não gastar tanto dinheiro E você gosta de pescar Dá pra sair feliz Quer levar? É Se não Compra lá Toma cerveja Toma Caipirinha Batida Que é barato também Batida não tava no cardápio Eu acho Mas também tava 10 reais Então tipo Hot dog Pastel Então vocês já sabem Se curtiram o vídeo Deixa aquele like Se quiser pode deixar Aquele comentário É isso cara Até o próximo vídeo E até mais